A base daquela árvore que nós estivemos, o Oká, estamos aqui um bocadinho distantes, mas é só para vocês verem a grandeza da árvore. Bem, São Tomé é um destino, uma pessoa já vem com expectativas, mas supera sempre as expectativas das pessoas. Surpreende-se sempre, de alguma maneira, pela positiva cultura, comida, as pessoas, hospitalidade, há sempre um sorriso, é espetacular. Pessoal, se querem ter a experiência da vossa vida, venham a São Tomé, nós proporcionamos viagens espetaculares, venham connosco, venham com o que vamos fugir, em Portugal vamos fugir, São Tomé, Jaca Voyage, venham connosco, venham conhecer este país maravilhoso, um destino espetacular. Deixo-vos com vocês, aqui esta Jaca, o mar, Jaca não, Oká, peço desculpa, Oká, Jaca é outra, Oká, a imponência desta árvore, se as outras já são altas, esta aqui é gigante. Por isso, pessoal, se querem vir conhecer este país, venham, falem connosco, e venham, depois vamos fugir, depois já é a Jaca Voyage. Bem-se, uma taxa venda.